A casa é sua, um toque a mais. Futuro em TVC. Bom, eu já estou aqui sentada, apostos, ao lado de Ana Paula Tomé, nossa convidada de toda quarta-feira, porque estamos no nosso quadro Um Toque a Mais. E o tema dessa semana é um assunto que muitos moradores gostam e optam por ter em casa, né Ana? Que são as cortinas. Eu mesma faço questão, acho que dá todo um charme a mais. Muitos clientes gostam mesmo? Oi, Tati. Eu adoro cortina. Eu costumo falar que cortina, tapete, eles vestem a casa, né? Porque tudo isso envolve fios e tecidos. E realmente, muitas pessoas gostam, vocês vão ver no programa de hoje que tem muitas possibilidades, persianas, cortinas de tecido e etc. Mas nem todo mundo gosta também. Até por uma questão alérgica, às vezes. E aí eu vou mostrando os exemplos e a gente vai conversando. Por falar em exemplo, vamos colocar na tela a primeira imagem, que é de modelos de tecido. O que a gente vê por aí, Ana? Isso. A gente está vendo agora esse modelo de tecido, né? Que é o varão, que é aquela mais antiga, a de ilhóis. Então, vocês podem ver aí que é usada ainda, só que ela é a mais comum. E aí ela é feita de tecido, tem várias opções de tecido que eu filmei também pra vocês olharem. Essa é a mais simples, a mais comum de encontrar também. Isso. E aí, Tati, na sequência dos vídeos, a gente está vendo também que tem a do trilho suíço. O que é o trilho suíço? A gente costuma falar que é o modelo Wave. Por quê? Ela forma várias ondas ali no caimento do tecido. Então, é uma cortina mais marcada. E o trilho que é diferente. Tá? Entendi. E aí, ele pode ser embutido no cortineiro. Geralmente, no projeto, a gente embute isso no cortineiro. Ou, se não tem o acabamento de gesso, o rebaixo de gesso, pode ser o trilho aparente. Aí tem na versão cromada, na versão branca, na versão preta. É um recurso. É um recurso, é um estilo de cortina mais moderna. Tem as com varão, por exemplo, que é a do meu quarto, que chama prega americana. Então, tem vários detalhes aí que a gente vai mudando a cara da cortina, essa cortina de tecido. Maravilha. Inclusive, esses vídeos que a gente está vendo, essas imagens que a gente está vendo aí na tela, são captações que você fez em uma loja, em uma fábrica. Isso, é onde eu costumo indicar para os meus clientes a Decorarte, da Terezinha. Ela me recebeu lá para fazer essas imagens, me explicar algumas coisas, captar esse material para a gente aqui do programa. E aí, lá no espaço dela, ela fabrica. Até tem algumas imagens mostrando a confecção, que é um negócio muito detalhado. E as cortinas de tecido, elas têm um valor um pouco mais alto, porque vai muito tecido para formar as ondas e etc. Verdade. Bom, na sequência, a gente tem aí um segundo vídeo, que é a variedade de tecidos. Isso. Que tem uma infinidade, como vocês estão vendo, desde a possibilidade dos tecidos que são blackout, que são aqueles que não deixam passar nada de luz, até tecidos mais leves, como o voal, o linho, eu adoro também, e o flamê. Então, tem muitos, como vocês estão vendo. Legal. Na sequência, o vídeo da confecção propriamente. Isso. A confecção de cortina de varão que você trouxe. Isso, é. Do varão, no geral, é que são as de tecido, né? Então, aí tem os trilhos mostrando, tem como se fosse um elevador que estica esse tecido para poder fazer a barra dessa cortina e deixar na medida correta, de acordo com cada pé direito ou cada altura de cortina. Aí também tem o detalhe de uma do Ilhóis, né? Que a Terezinha estava fazendo algum acabamento aí na máquina. É um trabalho muito artesanal, muito preciso, né? Nessas cortinas de tecido, vocês estão vendo aí que é um trabalho muito manual mesmo, né? E muito detalhista, não é tão simples. Tem as opções de cortinas prontas, né? Em lojas de departamento ou lojas de cama, mesa e banho, essas coisas. Cortina sempre está presente aí no formato de comprar pronta. Não tem tanta variedade de tecidos e, às vezes, a qualidade não é a mesma, mas eu já usei também, alguns clientes já optaram e a gente também consegue fazer boas escolhas. Uma dica que eu deixo é que a cor do Ilhóis seja a mesma cor do varão, né? Então, assim, senão eu acho que fica um pouco estranho quando o Ilhóis, às vezes, é marrom, um plástico marrom e o varão vem no cromado, entendeu? Então, quando for comprar pronto, se atentar nisso. Pois é, sim, o movimento dela. Inclusive, nós temos uma foto que é o modelo em um projeto. Isso. E a gente está colocando na tela nesse momento. Isso. Isso é uma sala. É uma sala de TV. Não era um desejo de que vedasse a luz como um todo. Vocês conseguem ver a janela através desse tecido, né? E o recurso que vocês estão vendo que tem uma iluminação na parte superior dessa cortina, é o cortineiro, que a gente põe iluminação, é um detalhe no gesso, que ele interrompe, põe uma lâmpada lá e ilumina essa cortina e forma uma iluminação indireta. E é o modelo Wave, aquele trilho suíço que eu expliquei antes. Então, vocês conseguem ver as ondinhas bem marcadas. Que lindo, que lindo. Muito bonito, Ana. Depois temos o vídeo mostrando modelos de persianas que você também trouxe pra gente. Isso. São vários modelos de persiana, como vocês estão vendo aí. Tem a Rolô, que é muito usada. Tem a Double Vision, que é essa... Que tem várias listras marrom, que vocês estão vendo no vídeo. Melíade. Painel, que é... Uma sobrepõe a outra na vertical. A romana, que vai aparecer em um exemplo. E a romana em cascata, que é o jeito que ela desce também é diferente. E aquela mais antiga, as mais antigas, que a gente já viu muito nas nossas casas brasileiras e também escritório, que é a vertical e também a horizontal de alumínio. A vertical, particularmente, eu nunca usei. Eu acho que é uma coisa que já está um pouquinho antiquada pra gente poder optar por ela. Mas a horizontal com alumínio, hoje tem muitas cores de alumínio. Tem elas numa régua mais larga. Então, isso fica com um aspecto mais moderno. Algumas que imitam até um amadeirado. Outras que são de madeira mesmo. E fica muito interessante. É. Fica bem legal. E temos também um vídeo de automação. O que a gente vê nessa imagem? Isso. Nesse aí, mostrando a automação, são confortos da vida moderna, né, Tati? Que as pessoas hoje gostam. Em tempos de Alexa? É, tudo isso. Mas, na verdade, é um controlezinho que você... Ou, se for algum comando, assim, de voz, que algumas pessoas hoje optam, pra poder descer e subir essa cortina. Que maravilha. No controle. É. E aí, tem que deixar um ponto elétrico pra elas lá em cima, né, do forro ou do que estiver perto, pra poder ter essa ligação. Bom, nós temos também na sequência mais imagens de variedades de materiais. Isso. Que aí, eu tô mostrando pra vocês, achei interessante mostrar pras pessoas de casa, as milhões de possibilidades que arrolou e essas outras que eu comentei agora há pouco, podem se transformar, podem se materializar, né? Então, tem tecidos blackout, que são aqueles que vedam a luz totalmente. Tem tecidos que deixam passar um pouquinho da luz. Tem tecidos que fazem um aspecto do linho. Outros mais lisos, assim. Tem muitas possibilidades, como vocês estão vendo aí, a gente... Bom, Ana, e você trouxe muitas imagens de tecidos, da produção, da confecção. A gente acompanhou um pouquinho do antes. Vamos ver agora, então, essas cortinas prontas, incômodos. Exemplos práticos. Nós temos um quarto de bebê, é o primeiro exemplo. Isso. Nesse quartinho de bebê, eu usei a Rolô, que é a mais básica e não tem erro. O aspecto dela é muito limpo, muito moderno e muito prático. Em quartos de bebê, já usei as de tecido, mas há sempre uma predominância da Rolô mesmo e a sua infinidade de possibilidades de apresentação. Bem discreto nesse quarto, né? Bem discreto. A parede está pintada em cinza, né? E eu vim com a persiana no branquinho mesmo. Legal. E depois, a gente tem a persiana romana, que também é um quarto de bebê? Isso. Aí, a mãe quis esse detalhe da persiana romana, né? Então, vocês veem essas faixas. Quando ela se fecha, muda um pouquinho o aspecto em relação à Rolô, mas o mecanismo é o mesmo, assim. Só muda um pouco que tem essas faixas e a Rolô é lisa. Então, aí, nesse quartinho foi essa situação. Certo. E, por fim, a gente tem uma que é a persiana tela solar. Isso. E que ambiente é esse? É uma cozinha? É uma varanda, aí nessa foto que vocês estão vendo. É uma tela solar na cor bege, que era a cartela de cores usada na casa. A tela solar tem algumas possibilidades, mas ela é mais encontrada na cor branca, bege, cinza e preta. E nisso, né, de acordo com cada ambiente, eu faço essa escolha. E a tela solar, eu acho ela muito interessante em situações, assim, de varanda. Em um projeto que eu fiz na beira do rio, eu usei. Por quê? Ela deixa permeável a vista do outro lado, como vocês estão conseguindo enxergar a piscina dessa casa, né? Então, o que muda de uma tela solar para a outra? Não tem tantas possibilidades de cor, mas é a porcentagem de luz que deixa passar. Então, tem a possibilidade de 1%, a possibilidade de 3%, que é essa que está na foto, e a possibilidade de 5%. Ou seja, ela deixa passar 5% de luz, né? Que é, no caso aí, a luz do sol, que as pessoas tentam barrar, mas não querem perder o visual. Então, a tela solar é ótima para esses casos. Ana, obrigada por esse bate-papo tão bom quando você vem, porque é tantas informações enriquecedoras que você passa para a gente. Porque cortina é algo tão comum, tradicional. A gente está acostumado com aquela cortina velha lá em casa, e quando você vem com novas oportunidades, novas opções, é um caminho que se abre para a gente. Obrigada, viu? Obrigada, Tati. Eu estou adorando estar aqui com vocês, podendo passar mais informação da minha área para o pessoal de casa. E cortina é um dos elementos aí da arquitetura de interiores que eu mais gosto, porque eu falei, veste a casa. Com certeza. E hoje, quarta-feira, dia 1º de setembro, é um dia muitíssimo especial, né, dona Ana? É, eu não vou poder perder essa oportunidade de mandar parabéns para minha mãe, que é aniversário dela hoje, e falar que eu amo ela, e é isso aí, Tati. Obrigada. Como sua mãe chama? Valéria. Valéria. Dona Valéria, beijo especial, feliz aniversário, chuva de bênçãos na sua vida, que Deus abençoe infinitamente, viu? Parabéns pela filha que a senhora tem, inclusive. Obrigada. Até quarta que vem, então, Ana. Até lá. Parabéns para a dona Valéria, e a gente vai para o intervalinho, mas daqui a pouco tem muito mais aqui no A Casa é Sua. Não sai daí. Parabéns para a dona Valéria, e a gente vai para o intervalinho. Parabéns para a dona Valéria, e a gente vai para o intervalinho. Parabéns para a dona Valéria, e a gente vai para o intervalinho.